Fala galerinha do Império Mortar Bulls, como é que vocês estão? Primeiramente, boa tarde, né? Galera, ontem eu quero comentar aqui um assunto com vocês Ontem eu cheguei por volta de umas 7 horas Quero dizer sobre a importância da pessoa ter um soro caseiro Uns antibióticos em casa pra poder tratar também, né? Caso aconteça esse tipo de acontecido Ontem eu cheguei por volta das 7 horas da noite Aí eu notei uma diferença que o sultão foi o único que não veio até o portão Ele tava no canto dele, lá no fundo, quietinho, né? Eu já estranhei, quando eu abri o portão eu já achei meio estranho Aí eu já cheguei, olhei bem pra ele Na hora que eu acendi a luz do quintal eu já vi que eles não estavam muito bem Aí eu já fiquei meio preocupado Porque a gente tem a noção, né? Você sai de casa e espera voltar e as coisas estão tudo no lugar Está tudo bem, entendeu? Aí eu já deixei ele separado no canto Já achei um pouco desnutrido porque ele tava com diarreia Deixei ele separado na baia já, quietinho no canto dele Entrei com soro caseiro e água de coco, certo? Ele não quis comer de jeito nenhum, não tava querendo comer de jeito nenhum Botei a ração pra ele, lixei, taquei soro caseiro pra ele Comprei água de coco Dei água de coco pra ele Aí eu precisei dar uma saída e voltei por volta das 9 horas Voltei, ele tinha vomitado a ração que ele comeu um pouco, certo? Já entrei com um antibiótico que é o cefalexina Que é o de 500mg Que ele corta qualquer tipo de infecção por dentro Entendeu? É o 500mg Que ele é menos que tem o de Acho que é o de 10 ou de 1000mg Se eu não me engano Espero que tá meio correto ou se eu tiver errado Que alguém me corrija Mas o que eu dou pros dores aqui Quando tá um certo tipo de infecção por dentro É o cefalexina de 500 Entendeu? Entrei com o vonal também Que é um remédio pra vômito Um comprimido pequeno Dei a metade desse comprimido pra ele Já parou de vomitar Botei a ração perto dele Entrei com mais soro pra ele Ele tava meio triste Não vomitou mais Comeu a ração Certo? Quando foi de manhã Eu fui avaliar Já estava melhor Eu tava agoniado já pra sair da baia já Porque ontem quando eu coloquei Ontem à noite ele tava triste Deitou no canto dele e lá ficou Aí hoje de manhã ele já tá Não tá 100% Mas já tá recuperado Já tava comendo Bebeu bastante água Entendeu? Bastante, bastante água mesmo Aí É Quero deixar esse comentário com vocês aqui É sempre importante você ter um soro caseiro Dentro de casa É barato o soro caseiro Não sei na cidade de vocês Onde vocês estão vendo Quanto que é Mas aqui pra mim sai a 2 reais Eu compro de muita quantidade Por causa que eu preciso É sempre bom ter também O carvão ativado, galera Pega o carvão ativado Deixa guardado na sua casa O carvão ativado é sempre bom Pra qualquer tipo Até pra envenenamento Você chegar e ver Seu cachorro que foi Que corre risco de estar intoxicado Ou comeu alguma coisa Que fez um ruim pra ele Ou se ele foi envenenado O carvão ativado É sempre bom também Hoje foi dia De eu dar uma geral em casa Porque eu moro só, né Cuito de 7 cachorros Então Aí eu dei banho neles tudinho Deixei os 4 separados aqui Aqui tá o Sultão A Gold O Rana E o Leônidas Eu vou mostrar pra vocês aqui E aí, galera Aqui, ó Gold Sultão Sultão, aí, ó Como é que ele já está aí, ó Estão junto aqui Acabei de dar um banho neles Aí tá o Rana Aqui tá a galerinha O Sultão tem 5 meses, galera 5 meses Olha o tamanho do cachorro Olha o tamanho do cachorro Olha lá, ó 5 meses Ele fez 5 meses Agora é dia 19 A Rana era muito agoniada Vou deixar eles presos um pouco Porque como eu tive que lavar a roupa E Eu já tive muito prejuízo Com blusa nova Que eu compro E Destrói Certo? Hoje eu dei um trato no visual Também Porque nos vídeos Que eu apareço aqui Eu tô muito bagunçado Cabelo grande Barba grande Aí eu Tirei um tempo Fui na barbearia Fiz a barba Espero estar menos feio, né? No vídeo Bonito Nós não estamos Mas Vamos estar pelo menos Um pouco arrumados Pra aparecer aqui no canal Certo, galera? Aí eu quero compartilhar com vocês aí A importância de ter Antibióticos Remédios Dentro de casa Vai acontecer esse tipo de coisa E eu entrei também Que eu tava até esquecendo de avisar Com o B12 também É uma vitamina que Ela aumenta o apetite também Dos dogs Ela é pagada, né? O pessoal dá pra cavar Alugado Mas serve para animar Para os cachorros também É B12 Antes tinha o injetável Que era o mais forte Eu tinha cachorro Que eu criava Na época Eu tinha 15 anos de idade Eu criava o spit tradicional Eu Nessa época Eu tinha um injetável É difícil achar hoje em dia Mas ainda pode achar o injetável Não sei aí Onde vocês moram Pode ter um injetável Que aí eu aplicava Eu tinha uma filhote Que ela tava ruim Quase morrendo a cachorra Eu apliquei 2ml Nela É injetável Só que não é É muscular Entre o muscular Você tem que levantar o corpo Como se fosse uma vacina normal Entendeu? Pra poder injetar 2ml Que a cachorra tinha 3 meses na época Se eu não me engano Eu apliquei nela Quando foi no outro dia A cachorra já tava 100% Já tava super hiperativa Já tava fora do normal Voltou o padrão dela De querer destruir as coisas Galera Se você vê o seu cachorro Que tá com Um olho meio fundo Que tá com Uma caris baixa Não tá animado pra nada Se você vê que ele só fica num canto Pode ter certeza Que tem algo de errado Nisso daí Certo? Se você tem um veterinário Entre em contato Que o veterinário Se você vê que As fezes dele Tá com Muita diarreia Tem um remédio Que é bom também Que é o Agora me deu um branco Pelo amor de Deus É o Bactrim Bactrim é muito bom Pra cortar a diarreia Certo? Se for pra filhote Você dá metade do corpo No meio do Bactrim Entra com soro E entra com água de coco Se o cachorro Se o cachorro Continuar vomitando Você vai ter que internar Aí ele vai ter que começar A tomar soro na veia Entendeu? O certo é você Tratar em casa Se não adiantar Corre pro veterinário Interno Vai ter um prejuízo em dinheiro Mas vai ter um gasto a mais Mas vai valer a pena Você vai salvar o seu cão Você tem muita importância pra você Os meus tem Eu já gastei muito dinheiro Com clínica veterinária Tratando Já perdi cães Já teve cães que se recuperaram Belator foi um deles mesmo Aí que eu perdi Certo? Já vai fazer dois anos Com um grande amigo Nunca vou esquecer Eu até arrupio Quando eu lembro do meu cachorro Ali era um cão muito inteligente Ele dormia comigo Na cama assim Eu deitava na cama Do lado tinha um tapete Que ele já deitava Dava dez horas da noite Ele já ficava agoniado pra deitar Quando eu ia deitar Ele já ia junto também Era um cachorro Que era inteligente Eu nunca precisei Ensinar nada pra ele Que ele já sabia Cuidava bastante de mim Ele sentia a presença De energia negativa De pessoas ruins Que chegavam perto de mim Ele sentia aquilo Entendeu? Ele não deixava Tinha pessoas que eram boas também Que entrava dentro da minha casa Que ele sentia a energia da pessoa Ele sim Interagia com aquela pessoa Agora tinha pessoas Que tem energia ruim Que entra dentro da sua casa E seu cachorro não gosta O cachorro sente aquilo Se o seu cachorro não gosta Você já pode ter Que aquela pessoa Ela tem uma energia muito ruim Ou ela não gosta de você Ou tem um certo tipo de inveja Porque os cachorros sentem E eu crio o cachorro Há mais de sete anos E eu sei disso Entendeu? Às vezes eu sou bem leigo Pra certas coisas também E tem coisas que eu tenho Que pesquisar Mas como a gente já tem Um certo tempo de criação Tem que a pessoa Já tem uma inteligência Já sobre os animais Entendeu? Eu não tenho um filho Não tenho um filho Os filhos que eu tenho São os cães Eu crio Entendeu? Trabalho duro O canal Eu criei aqui Pra poder Dedicar mais A raça Mostrar um pouco Do conhecimento A vocês E também O investimento Que eu tenho Nos cães E que eu estou Investindo Pra fazer Nesse canal O que o retorno Vídeo do canal Me der Eu vou investir Tudo nos meus cachorros Entendeu? O projeto do canal É pra investir Nos meus cães Que é os projetos Futuros que eu tenho O Sultão mesmo É um cão Que eu estou entrando Com o adestramento dele Nele Eu tenho muita pesquisa E é um cachorro Com sangue 100% europeu Galera Porque o Rottweiler É um cão Que ele veio da Europa Certo? É um cão Que tem bastante pelo E como na Europa É muito frio Ele é adaptado Com o frio de lá Entendeu? Tem cheio Não sei se vocês Já viram o vídeo Que tem Cães Rottweiler Que ficam na neve Entendeu? Eles não sentem frio Você pode deixar o cachorro No tempo que for Que o Rottweiler Que ele não vai se sentir frio É muito difícil Um Rottweiler Pegar pneumonia Eu já tenho cães American Bulli Bull Terrier E Pitch Monster Que já pegaram pneumonia Porque a pelagem deles Não é adaptada com frio Entendeu? Tem mudança de clima aqui Que os cachorros Ficam ruim O Sultão mesmo Ele já adoeceu duas vezes Que eu tive que entrar Com esses mesmos antibióticos As outras vezes Foi quando ele tinha Três pra quatro meses Que ele Tava meio ruim também E essa foi ontem Ontem agora Entendeu? Aí galera Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar isso aí Com vocês Certo? Espero que vocês vejam o vídeo Até o final Se vocês gostou Deixa o like aí Curte aí Comenta Se eu tiver errado Se eu tiver errado alguma coisa Que vocês me corrijam Entendeu? E tamo aí galera Qualquer pergunta aí Que eu souber aí Eu espero estar ajudando vocês Bastante também Entendeu? E tamo aí junto Certo? Espero que cada dia mais aí A gente Deus nos abençoe Os nossos projetos Abençoe o canal também Que todos os seguidores Que estão aqui Que criam seus dogs também Que comentam Eu tenho muitas pessoas Que comentam Que gostam muito Dos meus cães Que gostam muito Do sultão Depois que eu comecei A fazer vídeo do sultão Muita gente Gostou, né? Porque galera Eu vou fazer um vídeo Que postar aqui no canal Dos pais dele Entendeu? Pra você ter Eu vou fazer o vídeo Do pedigree dele E da linhagem dele De quando ele era Pequeno De quando ele nasceu Até da época Que ele tá agora Cinco meses Ou então eu espero Ele fazer oito meses Completado Pra eu poder fazer Esse vídeo Mas o pai dele É um baita De um Rottweiler Mais pra frente Quando eu tiver Bom das pernas mesmo E tiver com mais condição Porque o orçamento Tá ruim E essa pandemia Acabou complicando Não foi só pra um Não, foi pra todos As coisas Ficou bastante complicadas Eu quero pegar uma fêmea Rottweiler E me focar mais Na raça dos Rottweiler O Leonidas Daqui um tempo Ele vai ficar na casa Da minha mãe Vou ver se eu deixei ele A Gold Lá com a minha mãe Minha mãe é muito apegada Ao Leonidas Desde quando ele era Mais novo Ela sente muita falta Do Belatol também Então o Leonidas Ele é um grande companheiro Pra nós E eu vou ficar com o Sultão E a Honrana Aqui em casa Aí eu vou focar também Agora no O Pit Monster Vai ficar pro meu irmão Meu irmão mais novo Que ele vai cuidar Que ele vai cuidar Da linhagem De Pit Monster Na casa dele Que minha mãe vai levar O Leonidas E a Gold Certo Aí eu vou pegar Uma fêmea de Rottweiler O Hanna Agora A última cria dela Foi em novembro Do ano passado Vou tirar Uma cria dela Agora eu vou separar O macho Porque eu acabei perdendo O Red Boy Como vocês conhecem O canal Segue Desde o início Acabei tendo um prejuízo De Uma grande perca E um prejuízo Que eu Inestimável também Que eu tive que gastar Com clínica veterinária Perdi a nossa Garota também Buterrier Que eu sinto Muita falta dela também Mas faz parte O projeto da vida É assim A gente nasce Vem Faz bons frutos Colhe Né E acaba Indo também E deixando Uma grande Grande perca também Ou às vezes Deixa um legado Também bom É galera É isso aí Eu vou fazer um vídeo Em breve aqui Postar O pai do Sultão Que é um baita De um Rottweiler Que ele Pesa 60 quilos Eu nunca vi Na minha vida Um Rottweiler Daquele porte Eu já vi cachorro Grande e bruto Mas pessoalmente O cachorro é sinistro E eu espero Que o Sultão Chegue aos pés Do pai dele Porque Como tem uma linhagem De ter um baita De um sangue bom Eu creio que vai chegar E com tratamento também Uma ração super premium Uma boa alimentação Também ajuda bastante Certo galera Então Espero que vocês Tenham gostado bastante Dos vídeos do canal Quero agradecer Aos 1.080 inscritos Estamos chegando Aos 1.100 Vamos torcer Para chegar logo Aos 2.000 inscritos Certo Não cheguei ainda Nas 4.000 horas Mas estou providenciando A chegar É Mostrar um pouco aqui Mais eles aqui Estão Vou soltar eles Para eles pegarem Um sol já Já Aí está aqui A galerinha Já troca Estou sujando já Olha o Sultão aí Galera Sultão Mostra aí que você já está melhor Para o pessoal Dá um oi aí Manda um cheiro aí Para a galera É isso aí Olha a diferença Aí Sultão Leônidas Sultão cinco meses Leônidas tem dois anos Leônidas tem dois anos E olha o tamanho Desse Hot Valley Já Para o Leônidas O Leônidas também É um baita De um Pit Monster Tem um músculo Músculo Top Ele é fibrado O cachorro Está aí na Na Ohana Estou esperando Confirmar a barriga Eu espero a Deus Que tenha pegado Se não pegar também Faz parte Não é da vontade de Deus A gente tem que fazer as coisas Conforme Deus Quer na nossa vida Certo? A gente não pode ir contra A vontade de Deus Porque isso não existe Eu sou muito devoto a Deus Eu sou um cara Que tem bastante fé Entendeu? Acredito muito Na Bíblia E É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Curte, comente E compartilhe Para os pessoal aí galera Para o vídeo aí Para o nosso canal Beleza? Estou ficando por aqui Em breve volto com mais vídeos aí Com mais conteúdo para vocês Obrigadão Obrigado 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 Obrigado